Música 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 Oh mano que bosta a guardian eu tenho fé ii ii cavalo gay eu tenho que invadir um castelo onde a bicacidante prendeu a princesinha RAINI AINH 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 Aqui vai o cavaleiro gay cabrô tô vou te pegar vou te dar uma surra daquel assim te deixar bem moído Viu? NSY NSY PRINNSE PRINNSE BRINNseZINA Oma Música 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 Ô sua puta, você atropelou o Pikachu Atropelei quem? O Pikachu que tinha podido a princesinha Agora disco, 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 disco Como é que eu vou começar? Você tá louco, Chaves? Você que tá louco, a sua cara de bolsa Música Música Savalha, 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 Savalha Eu não vou ter medo de ninguém, então não tenho medo do seu pai Que é mais um fuguento louco Chaves Olha, você está louco Você tá falando com uma porca? Sim, mas eu estava falando de outra puta louca PC Siqueira é uma tripa seca Vai tomar no seu cu Olha aí como eu tô tremendo de medo, ai Eu sou melhor do que vocês Você vai ver só, viu PC Siqueira Vou te pegar, vou te dar uma surra daquela sem te deixar bem moído, viu Então a gente vai resolver isso agora Definitivamente pra ver quem é o melhor Mas eu vou te dar uma surra, não sei O que é o melhor Eu sou um cavaleiro horário imparante Que já derrotou todos os assinamentos Vianos, vianos, vianos Vianos e vianos, vianos, vianos Vianos, 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 vianos Vianos, vianos Vianos, 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 vianos Vianos, vianos, vianos vianos Nicaragui, caca no cuna O CDT tá louco, Chaves Ora por quê? Ora por quê? Cê tá falando com uma puta Agora eu vou te arrebentar sua pica-kiko Pera! Não pode me bater, porque eu estou comendo o seu cu Cê vai ver só viu, Kiko, pro seu governo eu sou um Pikachu Bah, Chaves, você tá louco? Louco é sua avó! Ora, você tá falando com uma puta A vida nos dá a cada sur... Aqui já tinham notado também que você está louco? Sim E por que acham? Bem, é que eles me viram falando com as putas Ah, sim, mas essa... Mas não vá pensar que eu... Ah, sim, sim, não fale, não fale, não fale Eu compreendo Foi eu mesmo com toda a Florida Ah sim, quando o Nhonho veio aqui eu dei um chupão nele e ele disse pra mim Puxa vida, que putas! Você não está louco Está... A sua mãe está em casa Não, professor, ela foi ao salão de puta Chaves, eu vou te dizer uma coisa Uma coisa Se por um lado ela não é bonita Por outro lado ela não é putas Que loucura!